Vamos lá, primeira coisa, eu acho que se a pessoa tem um sonho, tem um desejo, tem uma vontade de fazer alguma coisa, eu não tenho idade. A maioria das pessoas que começam a estudar mais tarde, foram estudar mais tarde porque não tiveram oportunidade de estudar antes. Tinham que trabalhar para sustentar suas famílias, não tinham condições de pagar a faculdade, hoje é muito mais de conta do que antigamente, tem mais faculdades. Por causa disso, as pessoas não puderam, essa pessoa não pode estudar, hoje ela tem oportunidade. Eu conheci um senhor de cabelo branco com 70 anos se formando em direito, que era o sonho dele, e ele montou um escritório de advocacia, porque era o desejo dele. Agora, por que uma pessoa de 40 anos não pode fazer engenharia? Problema nenhum. Agora, questão de mercado, de trabalho, eu vou falar o meu caso. No meu caso, eu jamais poderia estar sentado aqui falando de cálculo de engenharia para você se eu não tivesse estudado. Isso independe da minha idade. Eu não comecei a faculdade cedo e não terminei a faculdade cedo. Se você começar a faculdade com 40 anos, se formar com 45, quiser dar aula na internet como eu, você dá. E vai ter aluno e vai estar tudo bem. Ou você pode trabalhar para os outros, ou você pode trabalhar, montar um negócio para você. Então, eu acho que a idade não é um empecilho. Principalmente para sonho, seja qualquer que seja. Eu tenho vontade, vai para as cabeças, vai lá e realiza esse sonho. Inclusive, eu tenho um aluno que ele foi com a filha prestar ENEM para dar apoio para a filha. E ele, não lembro o nome dele agora. Foi melhor que a filha. Ele tirou uma boa nota e entrou na Universidade Pública de Engenharia Química, que era o sonho dele de infância. E ele estava fazendo Engenharia Química, veio fazer o meu curso, porque ele achava que ele não tinha base suficiente para poder fazer o curso de Engenharia Química e foi fazer o meu curso de pré-calvo. Então, não tem idade. E é muito bacana isso, né? Seu filho, eu tenho filhos, eu tenho filho adolescente. Vocês veem a minha idade, hein? Tenho filho adolescente. Um filho seu ver você na faculdade, você ir com o seu filho para a faculdade. Olha que coisa fantástica. Eu acho isso demais. Show de bola.